O prefeito Jamélia Rodrigues, Paulo Falcão, realizou uma maratona de inaugurações e fez seu ano em 2018 com chaves de ouro. Três escolas foram totalmente reconstruídas. A Rétion Agalhães, no bairro de Zapicuru, Clarice Terceira Caribé, na comunidade do Gaurá, e na Fazenda Campos, além da escola Antônio Zidório, também foi inaugurado um PSF para dar mais comodidade aos moradores da localidade. O PSF foi uma grande vitória, uma grande conquista para a nossa comunidade, uma vez que quando o pessoal precisa de um serviço de saúde, quando não ia para Oliveira, tinha que vir para o centro. E era aquela contramão, aquela dificuldade para o deslocamento das pessoas. E agora temos lá um PSF com equipe competente, médicos competentes, enfermeiros, equipe ótima, que atende muito bem a comunidade. E estamos todos, não só o prefeito, mas o secretário de saúde, o secretário de saúde Elano, o secretário de educação Rui, e os vereadores que apoiaram, que tem a vereadora Verônica, o vereador Cláudio, eu, principalmente. E estamos todos felizes com essa conquista da nossa comunidade. Hoje a gente tem um acompanhamento diário da comunidade. Nossos funcionários trabalham 40 horas. Então, todos os dias, a comunidade dos campos tem médico, enfermeiro, técnico, agente comunitário, e a saúde mais rápida. Então, a gente fica feliz em estar atendendo a comunidade nessa capacidade técnica, porque hoje a gente consegue identificar os problemas da comunidade com mais agilidade e mais facilmente. O secretário de educação Rui Andrade falou das inúmeras ações realizadas no ano 2018 e garantiu que isso é só o começo. Olha, Jane, o ano de 2018 foi um ano de muito trabalho. Nós fizemos manutenção em todas as escolas, porque estavam depredadas, fruto de um governo sem compromisso com a educação. E hoje, no final do ano, próximo de Natal, a gente está entregando à comunidade três unidades educacionais, que é a comunidade do Guará, a comunidade dos campos e reconstrução do Colégio Arlete Magalhães. Foi uma obra feita com muito carinho, com muito cuidado, com muito esmero, pensando na dignidade dos seus alunos. E digo a você, acho que a Amélia Rodrigues está começando a mudar a sua identidade no que diz respeito à qualidade de trabalho. Nós, do governo Paulo Falcão, estamos lutando dia e outurnamente para garantir uma educação de qualidade, uma educação com ambientes saudáveis, não só na área de educação, mas na área de esporte, na área de cultura. Isso aqui é só o começo. Todas as 26 escolas serão reformadas e ampliadas. E o Colégio Municipal terá, inclusive, um anfiteatro com capacidade para 310 pessoas. Será um marco no governo Paulo Falcão. Ele pediu que fizéssemos todas as obras com tudo de melhor, com toda a qualidade. E nós estamos entregando todas as obras com a qualidade A, nota 10. O povo de Amélia Rodrigues merece, porque está sendo grande outra vez. Eu desafio qual lugar que investe na educação, como nós estamos investindo aqui em Amélia Rodrigues, né? Atendendo aos campos. Aqui também nós estamos inaugurando um PSF com recurso próprio, sem nenhuma ajuda do governo estadual e federal. Então, nós estamos também trazendo aqui a comunidade dos campos saúde. Aqui, a Quatro Estrada, que vamos fazer uma interação melhor para que a Quatro Estrada também seja bem atendida aqui. Nós vamos lá na Quatro Estrada uma vez na semana atender o pessoal de lá. Quando eu entrei hoje aqui na escola, me veio uma lembrança muito forte, né? Da época em que meu pai era vivo e sempre falava para a minha família que ele era um homem que não pegava nada para deixar pela metade. Ele sempre fazia tudo muito bem feito. Não era homem pela metade, era de pegar no trabalho e ir até o fim. Está lindo. A comunidade está sendo beneficiada. E assim eu fico alegre, porque toca muito na gente, né? A nossa infância, a nossa história. É muito bonito. Está tudo muito lindo. É emocionante. Quer dizer, eu estou aqui há praticamente 10 anos e agora que a gente pôde ter essa reforma, essa concretização de um sonho realizado, né? Porque nós merecemos, nossos alunos principalmente, eles merecem, né? Porque eles precisam ter um lugar aconchegante, porque isso também faz a diferença. Você ter uma visão do lugar, uma boa visão do lugar que você entra, é muito bom. A gente está muito feliz, muito feliz mesmo por esse sonho estar sendo realizado. Não só eu, mas toda a nossa equipe, toda a equipe Arlete Magalhães, todas estão muito felizes por ter esse sonho concretizado. Antônio Carlos Caribé, filho da educadora Clarice III Caribé, que teve o seu nome colocado na escola na comunidade do Guará, estava orgulhoso. Uma homenagem que eu parei tudo hoje o dia para vir para cá, que eu acho que a gente merecia, ela merece essa homenagem. E agradeço muito ao prefeito por ter feito essa homenagem, que está no coração. É tudo o que ela queria, gostava de criança, gostava de educar, gostava de ver as pessoas seguindo por um caminho do bem, seguindo pela parte educacional, pelo esforço próprio, por educação. Agora o Antônio Isidório seguirá a sua trajetória. Professores, alunos e funcionários continuando a história. A todas as diretoras e a atual direção. Também não esquecendo do secretário de Educação, que tem buscado melhorias e com certeza encontrarão. Parabéns para vocês, viva, viva a educação. É um sonho realizado meu, de toda a comunidade, de filhos e netos e de pais. O prefeito está de parabéns. O site que tem a cara do povo, que não se deixa intimidar. Não tem medo de mostrar a verdade, informações com a melhor qualidade. Perimbão Notícias, esse site é de verdade.